É com grande prazer que o canal possui o apoio da loja Aventure Gaming, a melhor loja para montar o seu tão desejado PC Gamer. Os manos possuem todo tipo de equipamento possível, com o melhor atendimento ao cliente e as necessidades que ele possui. Nessa loja vocês irão encontrar os melhores processadores, placas de vídeo, várias opções de gabinete, diversos monitores e cadeiras gamer para construir o seu tão sonhado setup. Utilizando meu cupom ITSBRUHERE, vocês garantem desconto em qualquer produto que forem comprar. Lembrando que eles realizam entregas pelo Brasil inteiro, não percam essa chance. Bem, o update 3 de Sonic Frontiers foi lançado e várias coisas foram adicionadas junto com ele. Cutscenes novas, gameplays novas de outros personagens e, obviamente, desafios novos. Mas se tu pensa que esses desafios são iguais aos de antes, você está extremamente enganado. Tudo nesse update foi trocado. Desde mudanças na Ilha Uranus, pra não parecer um CTRL-C e CTRL-V da Ilha Kronos. Inimigos que antes foram descartados agora estão no jogo. E, principalmente, a dificuldade. Pra você aí que sempre falou que os jogos do Sonic são fáceis e que não apresentam desafio algum, pense duas vezes antes de falar isso agora. Todos os desafios que a gente joga nessa atualização elevam seu reflexo e atenção na hora do combate. Onde, sim, apresentam um certo sufoco. Mas quando é pra falar de sofrimento, tem um que se supera. O desafio do Rei Mestre Coco. Sim, esse desafio tá realmente causando um estresse pra muito fã do Ouriço nessa atualização. Ficando horas e horas empacado na mesma parte e até cogitando em dropar o jogo por conta de uma frustração enorme que essa desgraça proporciona. E não é pra menos, porque as regras que ele também solicita pro jogador são bem complicadas. Não poder recuperar os anéis, todas as habilidades do Sonic estão no nível 1 e ainda por cima precisamos dar parry no momento certo. Parece realmente impossível quando você bate o olho. Mas, fiquem tranquilos porque existe um método onde você quebra o jogo de um jeito muito grande. E a palavra que define esse método... É estudo. Sem mais reolações, hoje vou ensinar a vocês como passar do desafio do Rei Mestre Coco de um jeito muito fácil. Ficando com mais de 200 anéis de sobra. Eu sou o Bru e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Sonic Frontiers aqui no canal. Certo, me prolonguei muito nessa introdução, então vamos direto ao que interessa. Antes de tudo, pra você que tá preso nessa parte, saiba que sim, esse desafio é o último antes de você partir pro final do jogo. E você só irá enfrentar os Titãs Giganto, Wyvern e Knight. Descartando o Titã Supreme, já que é o último que a gente enfrenta no modo história. Isso não é spoiler até porque não faria sentido a gente enfrentá-lo antes da última boss fight. Mas enfim, partindo pro desafio em si, que tipo de estratégia eu recomendo pra vocês? Bem, eu utilizo ações específicas pra cada Titã. Mas ainda assim, é muito importante que vocês estudem os movimentos de cada um deles na hora de enfrentá-los. Pois será de extrema importância. Primeiro de tudo, é essencial que você não leve nenhum dano no início da escalada de cada um deles. Porque perder anel antes da luta é igual você perder tempo. E tempo é o que você mais vai precisar. Essa frase de perder o anel não caiu muito bem. O Giganto é o mais fácil de todos desse desafio. Na primeira parte de sua batalha, o recomendado a se fazer é dar ataque e depois o Stomp repetidas vezes. Pois o Stomp tira uma grande quantidade de dano. É essencial que vocês batam no Giganto até a barra do Quicksight Loop encher. Pois ela será de extrema importância na segunda parte da batalha do Giganto e na primeira parte da batalha contra o Ivern. Depois de tirar uma certa quantidade de vida, o Giganto vai realizar o ataque giratório que ele tem. Você tem duas opções. Ou acertar o Parry no momento exato e apertar o botão do Quick Time Event para causar uma grande quantidade de dano. Ou o que eu recomendo que é só sair de perto do Giganto. Assim você não só evita de ser jogado para longe, mas também ganha tempo. Apenas volte a fazer o mesmo processo quando ver o ícone de mira no corpo dele. Pois antes disso, você tem o risco de ficar socando o ar e ser atingido de graça. Após tirar metade da vida do Giganto, a segunda parte da batalha é acionada. De início, tente dar pelo menos 3 ou 4 estompes para tirar a vida dele de uma forma um pouco mais rápida. Como é escriptado dessa segunda parte, o Giganto vai soltar um laser de sua boca. O que nos força a entrar em um outro Quick Time Event. E ele pode ser um problema porque após entrar nele, nós perdemos anéis. E anéis é o que a gente mais precisa. Mas existe um jeito de burlá-lo. Quando o Giganto atirar o laser, você deve apertar os botões de esquiva um de cada vez. Pois fazendo isso, você pula a ação do próprio Quick Time Event. Só não vão para frente depois disso porque o Giganto ataca de forma rápida. Então você pode acabar tomando uma porrada de bobeira. Vai para algum dos lados e continue atacando. A esse nível, depois de meter a porrada no Giganto, a barra do Quick Time Loop vai estar cheia. E para a segunda parte da batalha do Giganto, ela é essencial. Depois de burlar o Quick Time Event do laser, você utiliza o Quick Time Loop no Giganto. D-Parry no momento exato no ataque que ele vai utilizar no ar. E junto do Quick Time Loop, você só spam Stomp para cima dele. O grande segredo dentro desse desafio está no Quick Time Loop. Porque depois de você fazer isso, os seus ataques duplicam, triplicam ou quadriplicam com o Stomp. Mesmo com todas as habilidades do Sonic estando no nível 1. Ataques que antes causavam 1000 de dano, agora vão de 2000 a 4000 de dano. Mas vale ressaltar que você gasta uma metade dessa barra ao fazer o ataque. Mas para o Giganto, só utilize o Quick Time Loop uma vez, na segunda forma dele e o atacando perto da sua cabeça. Fazendo isso, rapidinho você derrota ele facilmente. Se você for ligeiro o suficiente, você gasta no mínimo 60 anéis. 300 anéis é o máximo que tu vai precisar para ir enfrentar o Wyvern. Que eu já adianto, é o pior chefe desse desafio. Pro Wyvern, infelizmente você vai ter que aprender os timings dos seus ataques para dar o parry. Mas a tática do Quick Time Loop ainda é aplicada. O que eu recomendo para vocês na hora que a luta começar, é não ir dando boost para ficar perto dele. Pois o risco de você tomar míssel na cara é muito grande e você só vai perder tempo. Dê parry em um dos mísseis porque você ficará perto dele de imediato. Depois disso, o Wyvern vai atacá-lo. Dê parry no momento que ele fizer esse movimento. E aí, utilize o Quick Sai Loop, gastando assim a última metade da barra do ataque. Aí, é só seguir o mesmo processo. Sai Loop mais Stomp, evapora a vida do Wyvern na primeira parte da sua batalha. Para a segunda parte, você continua dando parry nos mísseis, mas fiquem atentos com os dois primeiros ataques do Wyvern logo em seguida. O primeiro vem muito mais rápido e o segundo um pouco mais devagar. Ainda assim, precisamos fazer parry no momento exato. Só que já adianto, não utilizem o Quick Sai Loop na segunda forma dele. O Wyvern se solta facilmente das correntes e vai atacá-lo logo em seguida. Se tu ainda não pegou os timings dos parrys, é muito fácil de você tomar golpe que só vai atrasar o término da batalha. Fique só dando ataque Stomp nessa segunda parte. Mas bem, isso não vai impedir de você continuar dando parry em ataques surpresas que ele vai dar. Como por exemplo, a rabada. Esse ataque em si pode sim pegar vocês de surpresa, então tomem cuidado. E mais uma coisa, quando o Quick Time Event dos botões Y mais B aparecer, não aperte. Fazendo isso, você vai acionar a cutscene do Sonic jogando o Wyvern nos canyons. Apesar desse Quick Time Event causar um dano considerável no Wyvern, ele faz você voltar pro início da batalha. Onde você tem que dar parry nos mísseis e nos ataques do Wyvern. O que só vai atrasar a estratégia de ganhar tempo. Continue dando ataque Stomp até acionar o Quick Time Event dos mísseis. Que apesar de não causar dano nenhum ao Wyvern, faz a gente continuar perto dele pra darmos nossos ataques. Só que temos mais um ataque surpresa depois do Quick Time Event dos mísseis. Que é o laser que o Wyvern atira na gente com sua boca. Ainda assim, precisamos acertar o parry no momento certo. Depois disso, é só continuar com o ataque mais o Stomp até acionarmos os Quick Time Event na parte final da luta. Aí, é só partir pro terceiro e último chefe desse desafio. O Knight. Por incrível que pareça, o Knight é o segundo mais fácil desse desafio. E sim, é só utilizar o Quick Sai Loop e Stomp também. Eu só recomendo no início da batalha de vocês andarem um pouco pra frente. E esperar o Knight se mexer pra ver onde os espinhos surgem do chão. Pra assim você evitar de levar dano. O recomendado a se fazer é você esperar ele erguer a espada. Puta, ah lá ele, velho. E dar parry no momento certo. Porque assim, ele vai se defender com o escudo. E é nesse instante que vocês devem apertar o botão de esquiva. Porque o Sonic vai ficar na frente do rosto do Knight. Pelo fato de você ter descido a lenha no Wyvern na batalha passada. A barra do Sai Loop vai estar completamente cheia. Aí vocês dão o Quick Sai Loop e usem o Stomp até evaporar mais da metade da vida do Knight. Fique tranquilo se vocês forem atingidos pela espada se errarem o parry. Pois na cutscene onde mostra o Sonic levando dano, o contador de anéis não diminui. Na segunda forma não tem segredo. Apenas esperem o Knight lançar o seu escudo nas paredes. Dê parry no momento certo. Lança o escudo novamente contra o Knight. E depois é só utilizar o Quick Sai Loop e Stomp de novo até a vida dele se esvaziar por completo. E então o que vai nos restar são os Quick Time Events da última luta. E é só partir para o abraço. E então o que vai nos restar é o que vai nos restar é o que vai nos restar é o que vai nos restar. E então o que vai nos restar é o que vai nos restar. Bem, acho que é isso. Caso vocês ainda estejam presos nesse desafio mesmo com essas dicas, recomendo vocês trocarem para dificuldade fácil para servir de treinamento. Fiquem tranquilos, as regras do desafio são as mesmas com exceção do parry. No modo fácil, ele dura um pouco mais que o parry do modo difícil, o que pode ajudar vocês a estudarem e pegarem os padrões de cada chefe. As estratégias funcionam com o mesmo dano para qualquer uma delas. Então não se sintam envergonhados ao jogarem na dificuldade mais fácil para esse desafio. Ao menos ele te dá uma bela base do que você tem que fazer adiante. No mais é isso pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo até aqui. Foi um vídeo curtinho em comparação aos outros, mas espero que ele tenha ajudado vocês de alguma forma. Se ajudou, deixem o seu gostei e se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com alguém que está empacado nessa parte do Update 3 para ver se essas dicas ajudam. Caso queiram ver mais conteúdo de Sonic por aqui, recomendo vocês assistirem o vídeo que fiz contando a história de Sonic Frontiers, que inclusive irá receber um remake futuramente. E lá no canal secundário estarei colocando a minha gameplay concluindo o desafio do Remastery Coco sem cortes no modo difícil. Links estão aí na descrição. Não se esqueçam também que vocês podem se tornar membro do canal através do botão de Seja Membro para garantir diversos benefícios e doar a quantia que quiser através do botão Valeu. No mais é isso. Muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. E... Fui! Fui!